Dia 1 sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua mesmo assim Tô esperando dia 2 sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com a semana e pouco eu meti um louco e fui pra rua Até que eu deixava um pouco a mais também quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não me vem em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí você também tá me esquecendo Tá saindo e me vendo Te esqueci só até quando eu te vi Esbarrei com o passado O mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só te ver, voltei pro dia 1 Dia 1 sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua mesmo assim Tô esperando dia 2 sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com a semana e pouco eu meti um louco e fui pra rua Até tentei beijar um pouco a mais também quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não me vem em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí você também tá me esquecendo Tá saindo e me vendo Te esqueci só até quando eu te vi Esbarrei com o passado O mês inteiro foi por água abaixo Eu esqueci que do lado daí você também tá me esquecendo Eu esqueci que do lado daí você também tá me esquecendo Tá saindo e me vendo Te esqueci só até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase quase sem sentimento nenhum Fui só te ver Voltei pro dia 1 Dia 1 sem você Pra bater em todos os paredões Tá de som ferinha Ao vivo Meu amigo Edson Ribeiro Essa é pedrada Tá complicado demais, amor Me ajude a superar Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Tá complicado demais, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga É que eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga É que eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Tá complicado demais, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Tá complicado demais, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga É que eu te amo demais, menina Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga É que eu te amo demais, menina Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Porque no meu mundo eu quero só nós dois Você pode procurar alguém bem melhor, alguém pior Mas nunca igual felinha Pra tocar no seu coração E no paredão Ao vivo Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueci que Já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beijar, mas não supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esqueci dor Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esqueci dor Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Mais uma estourada Bora meu parceiro do Costa Pra bater no paredão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueci que Já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beijar, mas não supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esqueci dor Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esqueci dor Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esqueci dor Sempre pergunta de mim pros amigos Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo a sua vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora Eu não vou aguentar Eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final Tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra dar junto Precisa tá perto? Pense em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Que te amo Pense em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez O tempo que passamos juntos Vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras Só a gente entende Pra quem falar Que namorar É perder tempo Eu digo Há muito tempo Eu não cresci O que eu cresci contigo Juntos no barão Sul da rede Sobre o céu estrelado Sempre acontece O tempo para Quando estou ao seu lado A noite chega Eu fecho os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pense em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Que eu te amo Pense em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Que eu te amo Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Eu não vou poder voar Pra que parar pra refletir Esse meu reflexo é você Aprendendo a sua vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora Eu não vou aguentar Eu sempre tive força E nunca parei de lutar Como no filme No final Tudo vai dar certo Quem foi que diz Quem foi que diz Que pra estar junto Precisa estar perto Pense em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Que eu te amo Pense em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Pense em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Que eu te amo É mais uma que explodiu Ei Deus Oi Como é que tá aí em cima Eu tô juntando as mãos Tô fechando os meus olhos Já me ajoelhei Pra gente conversar É que eu tô com medo De me machucar Eu tô gostando de alguém Que me fez bem Eu só queria saber Se ela também Mande um sinal Se eu tô amando Se eu tô amando A pessoa certa Se eu vou ser feliz Ao lado dela Eu tô com medo De amar E no final da meta Mande um sinal Se eu tô amando A pessoa certa Se eu vou ser feliz Ao lado dela Eu tô com medo De amar E no final da meta Que seja feita A sua vontade Independente do que escolher Vou ficar bem Amém Eu tô gostando De alguém Que me fez bem Só queria saber Se ela também Mande um sinal Se eu tô amando A pessoa certa Se eu vou ser feliz Ao lado dela Eu tô com medo De amar E no final da meta Mande um sinal Se eu tô amando A pessoa certa Se eu vou ser feliz Ao lado dela Eu tô com medo De amar E no final da meta Que seja feita A sua vontade Independente do que escolher Vou ficar bem Amém É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Precisa me achar Mas em qualquer lugar Estou Rodando sem direção Eu vou Morcego sem radar Voando a procurar E sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amar É o mundo Sem você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar E esperando você voltar Morcego sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amarga é o mundo Sem você Você me torpeceu Quem desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Você me torpeceu Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Eu vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você voltar Sem ar É mais um Aquece o sucesso Do ferinha Explodiu Eu sei que a gente terminou Que não estamos bem Você distanciou E eu também Te superar Te superar Não tá sendo fácil Não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta Tirar roupa em cima das camas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer A intenção de preencher o vazio Que nunca vai se preencher Dois perdidos Dois perdidos no luz O quarto fazendo amor Completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz O quarto fazendo amor Completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz É raro Mas acontece sempre Na vida de muita gente Eu sei que a gente terminou Que não estamos bem Você distanciou E eu também Te superar Não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta Tirar roupa em cima das camas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer A intenção de preencher o vazio Que nunca vai se preencher Dois perdidos no luz O quarto fazendo amor Completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor Completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Dois perdidos no luz Dei Dei Não Dois pon Que coragem você tem De ligar a essa hora Fazendo essa voz chorosa Cê acha que eu sou idiota? Se eu já te amei, a resposta é sim Sofri por você, claro que eu sofri Teve que doer Pra ficha cair e eu te esquecer Se depender da minha boca, cê não beija mais Se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca, cê não beija mais Se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Que coragem você tem De ligar a essa hora Fazendo essa voz chorosa Cê acha que eu sou idiota Se eu já te amei A resposta é sim Sofri por você Claro que eu sofri Teve que doer Pra ficha cair Eu te esquecer Se depender da minha boca Cê não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Cê não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Cê não beija mais Se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim E esse aqui é pra tocar nos corações apaixonados Então desce mais uma dose pros caixanceiros aí Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conta uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer Tinha a vida Minha estrela perdida Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer Tinha a vida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer Tinha a vida Minha estrela perdida 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 Desligando, eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Vejo tua boca, mas não posso te beijar O teu olhar fixamente me vigia Tinha uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Fudei meu corte de cabelo pra te impressionar Mas já saquei que nesta noite vai chover Aqui também no meu olhar Só preciso te enrolar Uma loucosa sim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso te enrolar Só preciso te enrolar Só preciso te enrolar Uma loucosa sim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim 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 Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui E eu nem sei O que eu faria nesse inverno Qualquer coisa que Se não fosse por você Nunca usarei a pédio Poderista agora Num espaço em um modo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora Velejando num barquinho No Caribe Deus me livre Poderia estar agora Num hotel Mil estrelas Vindo, pai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Poderista agora No espaço em um modo lunar No espaço em um modo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora Velejando num barquinho No Caribe Deus me livre Deus me livre Poderia estar agora No hotel Mil estrelas Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Prefiro estar aqui Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Você de lá e eu de cá Domingo de manhã Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despertar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despertar Olhando o celular Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Juro que é a última vez Que faz isso Será que você não cansa De me dar perdido Quantas vezes já perdurei Seu celular é pior que cebola Peguei e chorei Que diz que não me amava Falava que não dava Eu iludido por um erro Que só me enganava A de traição em traição Onde o amor acaba Eu vou amar de novo Apostar de novo Só dessa vez Eu engolir meu choro Cê tá pisando Só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo Pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão Gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente O beijo é foda Se não me amava Falava que não dava Eu iludido por um erro Que só me enganava A de traição em traição Onde o amor acaba Eu vou amar de novo Apostar de novo Só dessa vez Eu engolir meu choro Cê tá pisando Só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo Pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão Gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente O beijo é foda Eu vou amar de novo Apostar de novo Só dessa vez Eu engolir meu choro Cê tá pisando Só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo Pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão Gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente O beijo é foda Mulher só presta surtada Daquelas que diz até o horário Que o homem pode sair de casa Mais um do repertório do Ferinha Eu tô pegando quem Tá doida De onde você tira essas ideias Eu tô escondendo quem Tá louca Eu não preciso disso Que conversa é essa Pega aí meu celular A senha 1508 O dia em que eu te vejo em namoro Pode procurar de cabo a rabo Que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera Agora vai na câmera e vira tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não inventou Duas dessas Bora meu parceiro Jonas esticado É o nome da fera Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas ideias Eu tô escondendo quem Tá louca Eu não preciso disso Que conversa é essa Pega aí meu celular A senha 1508 O dia em que eu te vejo em namoro Pode procurar de cabo a rabo Que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não inventou Duas dessas Não vou ter outra 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 Do nada ela manda mensagem dizendo que quer me encontrar Eu vou só pra te beijar Ela sabe que me tem nas mãos, ela é o vamo e eu bora Já pegou, tá sabendo, meu sim é resposta Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Ah, se dez vezes você me chamar e dez vezes o meu pneu furar Eu vou correndo te encontrar Se cair meteoro no mar e a cidade inteira lagar Eu vou nadando te encontrar Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Do nada ela manda mensagem dizendo que quer me encontrar Eu vou só pra te beijar Ela sabe que me tem nas mãos, ela é o vamo e eu bora Já pegou, tá sabendo, meu sim é resposta Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Ah, se dez vezes você me chamar e dez vezes o meu pneu furar Eu vou correndo te encontrar Eu vou correndo te encontrar Se cair meteoro no mar e a cidade inteira lagar Eu vou nadando te encontrar Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Não, 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 não. Loupas espalhadas pela cama Mala aberta na porta do quarto Tô vendo que alguém tá de mudança E decidida a jogar tudo pro alto Cê tá levando o meu sorriso E vai deixar a saudade morando comigo Foda é saber que eu sou o culpado de tá passando por isso Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Loupas espalhadas pela cama Mala aberta na porta do quarto Tô vendo que alguém tá de mudança E decidida a jogar tudo pro alto Cê tá levando o meu sorriso E vai deixar a saudade morando comigo Foda é saber que eu sou o culpado de tá passando por isso Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Oh, 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 oh Terminou, não disse uma palavra e sumiu E me mandou pra puta que pariu Onde anda, ninguém sabe, ninguém viu Não teve briga, dedo na cara Cê não fala mal de mim nenhuma vez Cê não tá sabendo, sereis Vai, me faz mal Me faz ter raiva de você Eu só preciso de um erro seu Me ajuda a te esquecer Vai, me faz mal Me faz ter raiva de você Coloca seu beijo pra jogo Vai, mete o louco Mas faz pra eu saber Facilita aí Tá fácil pra você, mas não tá sendo pra mim Facilita a vida do ferinha, meu bem Desce pra tocar no coração Não teve briga, dedo na cara Cê não fala mal de mim nenhuma vez Você não tá sabendo, sereis Vai, me faz mal Me faz ter raiva de você Eu só preciso de um erro seu Me ajuda a te esquecer Vai, me faz mal Me faz ter raiva de você Coloca teu beijo pra jogo Coloca teu beijo pra jogo Vai, mete o louco Vai, me faz mal Vai, me faz mal Vai, me faz mal Me faz ter raiva de você Vai, me faz mal Coloca teu beijo pra jogo Vai, mete o louco Mas faz pra eu saber Facilita aí Facilita aí Tá fácil pra você, mas não tá sendo pra mim Facilita aí Tá fácil pra você, mas não tá sendo pra mim Essa aqui é a apresentadora da vaqueira do meu Brasil Ancatame, manda a voz Ei, saudade que eu tô O meu mundo desmoronou Desde que ela foi embora Até meu cavalo chora Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda, o meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda, o meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Ei, saudade que eu tô O meu mundo desmoronou Desde que ela foi embora Até meu cavalo chora Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim tu não voltar Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda, o meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Minha fazenda, o meu cavalo Se pra mim tu não voltar Minha fazenda, o meu cavalo E meu cavalo E meu cavalo Obrigado.